Como de costume, Dona Lourdes foi ao posto de saúde do bairro Passagem, onde mora, buscar os medicamentos de uso contínuo. Ela usa cinco tipos de remédios controlados, mas eles não puderam ser entregues na unidade. Ela teve que conseguir uma receita médica e ir buscar na farmácia central, pois não havia médicos trabalhando na unidade. Os vizinhos todos com o mesmo problema. A reclamação é grande. Ontem, no nosso conselho, na nossa reunião, foi só a gente reclamando que tinha exame já desde 2008, no fundo do baú. A explicação da secretária de saúde para a falta de médico no local é que houve a necessidade de afastar o profissional que ali atuava. Com isso, muitos serviços acabaram se acumulando. Havia um profissional naquela unidade que pediu para sair, passou num processo de residência, pediu para sair, entrou o substituto e esse substituto é que não encaixou na equipe. Não estava de acordo com o fluxo de trabalho que nós estamos acostumados a desenvolver. De acordo com funcionários da unidade, a ausência de médico durou uma semana e foi nesta terça-feira que uma médica clínica geral começou a atender aqui no posto da passagem. A retomada do atendimento deixou a população um pouco mais tranquila, porém não satisfeita. Isso porque, para a comunidade, apenas um médico é muito pouco para atender a um bairro tão grande. Em relação à falta de medicamentos na unidade do bairro Passagem e o direcionamento para a farmácia central, a secretária explica que isso deve ser normalizado já na próxima semana. Fizemos várias solicitações de compras, porém pegamos o final do ano. E aí, a partir do dia 12 de dezembro, mais ou menos, os fornecedores já não estavam mais oferecendo entrega dos medicamentos que nós compramos. E levou-se vários dias até que eles reiniciaram a entrega dos medicamentos já no mês de janeiro. Como nós tínhamos que dispensar os medicamentos em dezembro para as unidades, para elas poderem tê-los em janeiro, nós fizemos a opção de, então, trazer todas as entregas para a unidade central, para a farmácia central. Porque não havia como, ante a impossibilidade dos fornecedores de nos trazerem várias cargas de medicamentos, de que elas fossem distribuídas nos 30 postos que nós temos no município. Dona Lourdes ainda permanece com duas receitas para a retirada do medicamento na farmácia central. Mas, para isso, ela depende de uma condução para chegar até o local. Todo esse fato revoltou a moradora, que chegou a fazer reuniões com a comunidade, na presença da secretária de saúde. A ideia dela é seguir com uma grande manifestação, para que a saúde não deixe de ser prioridade na administração pública. Quando a doença quer pegar a gente, ela chega e pega. Então, eu, sendo uma mulher que vou fazer 69 anos, fiquei 15 dias sem remédio, outros ficam com ressonância, outros com cateterismo. Olha, ontem foi um problema bem sério na nossa reunião. Foi só debate sobre a saúde que está péssima, péssima. Obrigada.